muito bem meus senhores isso mesmo por essa você não esperava mas essa que você vai ter hoje pode mobile isso mesmo cara faz muito tempo que eu não jogo isso aqui né cara eu joguei pode mobile aqui no canal mesmo quando lançou o vídeo de séculos atrás sabe quando eu ainda usava voz robótica e tal quando tinha só o celular sabe aí eu fazia vídeo só de jogo do celular hoje em dia tem o pc né que coisa né mas hoje em dia hoje em dia é um momento especial porque hoje tô de volta cara na verdade só tô jogando corde hoje em dia eu tô jogando pouco no celular sabe jogo celular porque eu jogo mais um pc aí o código aqui é o único jogo de celular que eu tô jogando hoje em dia sinceramente tô jogando aqui e fazer um vídeo eu sou nível 28 aqui tá meu perfil e eu sou nível 28 isso mesmo e vamos fazer aqui algumas batalhas né então eu já tenho um armamento legal mais ou menos essa aqui é uma personagem a charlie que eu peguei ela tem uma bolsa rosa aqui e a arma que eu tô usando hoje em dia é a ppsh-41 isso mesmo arma soviética lá tem umas armas meio clássica aqui também sendo que arma que eu mais uso essa aqui ó essa aqui é a icr-1 com menendez menendez sim com menendez aqui e outras também né tem a AK-47 que eu uso de vez em quando também quando eu quero jogar com a metade pesada usa essa m4 lmg essa snap snap eu nunca uso nunca uso snap 12 também não eu apoio muito de 12 mas enfim as que eu mais tô usando ultimamente a ppsh e a icr-1 que é um ótimo fuzido de assalto sendo que hoje vamos jogar de ppsh simbora e ele ligou né ele ligou enfim vamos jogar uma partida muito jogador normal mesmo arranqueada a gente pode jogar outro dia e vamos lá nós temos tempo a perder simbora eita peguei contra todos é eita peguei o fiforol vixi o fiforol é peso né mas simbora esse fire wind aqui eu não gosto muito desse mapa não velho mas de toda forma tá aí tá contra todos velho mas é um é um é o modo é o modo top esse modo aqui embora tô sozinho aqui embora recompratar armadilha aqui ó tá aqui logo embora é de galera valeu menendez aí primeiro aqui o canal de ó ok baixa dupla ok três baixa certo agora tem um arcao a de galera e aí beleza tem um a ver aqui e aí peguei sanguinário o cara é um inimigo também né cara o cara não me acerta não né aí me mataram tá bom mas sabe uma coisa tacar um misto nos caras lá vai ali ó toma duas que eu fiz aí tá com essa centrigan aqui ó que é uma torreta ó a torreta é muito boa cara bem ali ó ele passou ele passou de lado para cá tem o carro ali ó aí essa centrigan aqui vai me dar uma cobertura zinha se bem que não esse aqui é um péssimo lugar né não esse aqui é um péssimo lugar para botar vou botar no lugar mais aberto ali ali ó beleza a bola da ppsh ela tem muita bala muita bala mesmo aí aqui opa pega aqui minha minigun muito bom muito bom aí com a minigun dá para fazer um estrago aqui sim é um bom lugar para botar centrigan bora bora pega tem que tá com esse início aí cara ali né aí a minha minha torreta matou o cara aí pronto matei o cara bora bora vamos pegando vamos pegando aí essa torreta aqui é muito boa é o meu único aliado aqui nessa partida aqui essa partida inteira eu vou jogar de ppsh simbora e aí o cara ali ó aí eu me esconder aqui vou tacar um ali ó dois caras aí que os caras estavam se matando matando os caras embora e aí quem pegou primeiro lugar ou e é isso aí ou e é isso que que o ar de 10 ppsh é meu maior que foi com a casa mesmo a faculdade três quilos coisa né isso mesmo e é isso aí primeiro lugar velho olha lá o alde lá do code war temos trabalho a fazer cara ok cara que merda que merda mas enfim comecei errado aqui mas tudo bem ok vamos lá vamos lá estamos aqui agora com o modo linha de frente né é linha de frente acho que é linha de frente e vamos lá eu tô agora com a minha metralhadora pesada aqui ó a minha mulher aqui toma toma ele m4 lm alguma coisa e simbora pega os caras pega os caras essa aqui vai de supressão sabe eu sento dentro do mesmo toma toma já que três que eu acabei saindo porque enfim esqueci de jogar o negócio agora agora vai vai voltar para carregar aqui logo né vou recarregar rápido também é rápida é rápido de mirar e embora o cara vem aqui ó toma tem mais aqui tem mais aqui ó sabe eu tomei um embalde né tá bom simbora ok tá com uma granada lá na frente vai o cara vem aqui ó toma peguei bora 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 aqui ó aí peguei pronto no próximo jogo com o icr lá vai pega 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 aí aí pronto agora e agora minha arma favorita aqui agora minha coisa aqui toma toma simbora tem que tomar caído para não morrer também né atira como cacetei e simbora aqui bem que os caras estão ali né nossa pegou no pé dele embora estamos ganhando pelo menos 36 e 16 vamos lá embora tenha falhado ali né acabei coisando aqui essa arma aqui é boa para campo aberto sabe e bora peguei peguei destruidor o cara vem de sniper para esse campo aqui é na próxima eu vou com um fuzil tem uma linha aqui bora nada antes bora estamos quase ganhando morri algumas vezes dessa vez mas aqui ó 46 e 50 ah vou tentar acertar as caras daqui né até que eu consigo uma tacar uma granada ali toma peguei peguei fiz a última kill tá aí tá aí ah foi outro cara foi o cara da ICR beleza é o cara jogou bem pelo jeito a ICR é muito boa é o melhor fuzil que tem é mas mesmo assim ó fiquei segundo colocado ó 82% tá e aqui é o clássico 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 mata mata em equipe isso mesmo simbora para encerrar o vídeo aqui com chave de ouro com classicão embora e aqui está conheçam diga olá para minha ICR1 minha arma favorita aqui do jogo vamos lá vou seguir uma galerinha aqui né seguir meus coleguinhas toma já fiz um esse arma aqui é muito bom velho ela tem um alcance bom ela recarrega muito rápido nossa delayed mataram a galera da gente beleza matei um tá pega velho o cara matou pelas costas nossa olha os caras ali velho e e e e nossa e 3kg agora hein e 3kg mas se escorna aqui velho esse cara esse cara vem velho toma peguei enemy down tem galera lá na frente ali ó toma peguei tem mais ok aqui estamos os coleguinhas tá bom dá para virar ainda ainda dá para virar ok 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 consegui pelo menos ok já posso ativar aqui ó minha minigun ok ok meu sentry gun meu sentry gun minha torreta beleza 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 aqui ó ó fuzileu o cara bora 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 tira na headshot cara headshot de minigun imagina isso aí toma nossa explodiu tem um tigre aqui cachorro velho negócio de cachorro destruiu nossa sentry gun bora 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 tamo quase virando hein tamo quase virando quer saber vou mandar um predador também ali ó dois caras ali ó toma pegou pegou bora pegou boa 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 ah tem como mandar mais um ator já vou mandar bora tá pega desgraça boy não não esse negócio é muito ruim esses caras são muito ali ó peguei de novo vingança toma peguei nossa tira a distância hein cara tá difícil não sei se vão virar não hein acho que a gente vai perder essa carrega e peguei beleza beleza cara não sei se a gente vai ganhar essa não a gente vai ter que fazer uma virada heróica aqui pra ganhar só falta mais duas aqui dos caras inimigos pelo menos eu joguei bem aqui eu fiz o que eu pude ó aqui ó o fuso deu o cara mas perdemos 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 por que? quem ganhou? foi o Crowley perdemos o cara tava na frente viu os três irmãos gêmeos aqui ó pois é perdemos retornar a base pelo menos subi de nível mas deixa eu ver eu fiz quantas kills pelo menos eu fiz 91 ah pelo menos eu fui o top 1 da minha equipe pelo menos eu fiz 91 de pontuação fiz quantas kills eu fiz 24 kills eu morri 4 vezes eu fui top 1 da minha equipe da minha equipe mas enfim é isso por hoje é isso por hoje se vocês quiserem ver a ranqueada ou jogando com outras armas especiais chama aí nos comentários diga aí dá like dá like dá like é bom dá like é legal se você gostou quer mais vídeo de código ou bio comenta aí e se embora valeu falou e até a próxima este vídeo foi possível graças aos membros do canal seja um membro você também e aí